Boa! Boa! assignments! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. I think I'm familiar with your family. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Okay, let's buy the potion. Oh, Yagisashi, they give you... 20s a lot, items a lot. Wow. Bento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Fácil! Fácil! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?